Na realidade, não temos acesso à unidade de pronto-atendimento ainda. E mesmo depois que asfaltar a Rua Gea Jota, o acesso vai ser muito restrito, porque a rua com sucesso é estrangulada, estreita. A Rua Gea Jota, a mesma coisa. A Avenida Oriombo, o horário de vivo, você não consegue transitar ali. Então o acesso é péssimo. Não tem previsão para uma melhoria. Haja visto que a mudança vai levar não só todo o movimento de saúde para aquela região, para uma unidade que é menor do que a unidade do centro. E ainda, além dessas mudanças, vai ter mais ou menos umas 25 ou 30 cidades da região que trazem seus pacientes para cá. Então aquela região vai ficar saturada. A princípio, a proposta era da região. A unidade de pronto-atendimento do ponto fundo atendia a região sudeste. Até aí, tudo bem. E desafogar o atendimento aqui no pronto-socorro regional? Agora não. Agora é tudo naquela região. Fico temeroso. E quando eu disse com relação a verbo do parque, fica alguns vereadores, o prefeito, querendo fazer propaganda enganosa. Isso é propaganda enganosa. O dinheiro que está fazendo o asfalto do pró-transporte é o dinheiro do parque 2. O pró-transporte. Como nós tivemos dinheiro do parque 1 para asfaltar as vizões de terra, que até a Horta Pará, que é uma empresa que ganhou a licitação, fez parte da obra e quebrou. E eles não estão achando um meio para retomar as obras. Haja Vista, Terra Azul, Passa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, trabalhando por isso. E outras regiões, Grajaú, Simão, são várias. E agora, o próprio transporte, que além de asfaltar o local que está calçado, está asfaltando o dinheiro do povo. E o povo nos deu conta que esse governo não faz nada. Não tem dinheiro de sobra da arrecadação municipal. Está falindo, está quebrado. Esse governo deve milhões. E ainda faz propaganda em casa na televisão, dizendo das obras que vai fazer com o dinheiro do povo. 20 milhões, 22 milhões e 500 mil reais, para pagar ao longo de 20 anos, vai passar por 5 prefeitos após esse, e vai apagando o título desse governo. Porque se não é o dinheiro do governo federal, que o povo, nós cidadãos, temos e vamos pagar, não faria nenhum tipo de obra, porque esse governo está falido.